Fala pessoal, tudo bem? Olha só, o Davi Silva Designer aqui e hoje, pessoal, eu vim aqui apresentar para você o meu curso de Photoshop, isso mesmo, eu tenho um curso de Photoshop onde você aprende na prática a mexer nessa ferramenta, então eu vou dar uma breve apresentação aqui para vocês, tá? E no final eu vou falar qual é o preço, vocês vão ficar de cara aí com o preço que eu estou cobrando por esse curso que tem um acesso vitalício, pessoal, olha só, são 41 aulas, tá? 41 aulas, eu ia falar 40, mas tem uma aqui, ó, 40 de 41, tá? Aqui, ó, onde você tem uma área, tá? Aqui, exclusiva para você ter acesso aqui, ó, tem um grupo no Telegram, tá, pessoal? Você vai aqui, ó, acessar o grupo no Telegram e também possuímos um grupo no WhatsApp, tá? Ó, um grupo no WhatsApp aqui, você entra no grupo e tem acesso ali comigo para tirar dúvidas, essas coisas, tá? Aqui também, pessoal, a gente tem aqui, ó, como instalar o Photoshop, tá? Eu deixei aqui alguns links para você instalar o Photoshop, se você preferir, você também pode comprar o Photoshop ali da Adobe, né? Que eu recomendo até por então, é... e aqui, pessoal, começa aqui a... a nossa... como é que eu posso falar para vocês, né? O nosso começo aqui, ó, recortando a caneta, né? É... aqui, ó, recortando com laço poligonal, como colocar imagens, tipo, é um curso na prática mesmo, tá, pessoal? É onde você vai aprender a mexer no Photoshop, ó, aqui, ó, exemplo aqui, ó, sites e dicas, né? Depois de ferramenta vem para site e dicas, depois vem aqui, ó, dicas extras, né? Que é tipo tipografia, onde encontrar fontes, como encontrar textura, como usar o Photoshop e o Illustrator juntos, que o Illustrator é uma mão na roda também Aqui tem o material de apoio, textura, brushes, fontes, backgrounds, tudo para compor o seu projeto E aqui, pessoal, vem aqui, ó, com 19 aulas, né? Ainda eu vou inserir mais ainda para a gente ter mais aprendizado ainda dessa ferramenta, tá? É... criação, ó, arte para pizzaria, temos aqui, ó, como salvar o arquivo em alta qualidade Aqui explicando como salvar o arquivo em alta qualidade, olha só, arte para pizzaria, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ó A gente aprende aqui, ó, fazer arte para pizzaria É... depois a gente faz... aí, se eu não me engano, a gente faz a parte ali para stories A gente passa uma arte que eu fiz, é... por exemplo, no feed para stories É... social media para supermercado, né? Social media design para supermercado Flyer de agenda 1, olha só, flyer de agenda Onde eu, em três aulas, eu vou explicando passo a passo como você fazer É... essa agenda aqui da semana, né? Com o vintage culture ali, eu botei o vintage como artista Depois, de novo, novamente, ó, um flyer para supermercado Para a gente abranger mais esse nicho que... Realmente, pessoal, esse nicho aí precisa de pessoas É... para cuidar da rede social Para você fazer... é... as artes... é... das mídias sociais Exemplo, a quarta-feira da carne Segunda-feira do... como é que é? Dos produtos de limpeza Todo supermercado tem isso, pessoal, se você analisar, tá? E também, pessoal, eu tinha um cliente aqui, perto de casa Que ele era uma conveniência de posto Então, eu ensino aqui a fazer um flyer para conveniência também, olha só Flyer para posto de gasolina Então, pessoal, é um curso muito completo, ó Flyer para bar, onde eu ensino você a fazer esse flyerzinho aqui, ó Flyer de agenda novamente Pra gente... pessoal, lembrando que tudo que eu passo aqui, pessoal Exemplo, aqui, ó, você viu aqui, ó, flyer de agenda Aqui embaixo tem flyer de agenda de novo É para você praticar, para você analisar e botar em prática em outros nichos, ó Tem flyer de academia, é... flyer de stories de bar, né? Olha só, deixa eu ver... ah, esse aqui não tem aqui mais E outra, pessoal, os materiais tudo aqui, ó, para você fazer download, tá? E por último aqui, pessoal, ó, eu ensino aqui, é... a você... Opa, aqui não tá disponível, acredito eu Deixa eu ver... não Ó... Ah, tá, lembrei daqui, ó Social Media Design para dentista Onde eu ensino isso, tá, pessoal? Aqui, é... eu separei por módulos Que é, por exemplo, eu ensino você A procurar referências Entendeu? Para fazer flyer de dentista Ó, daí aqui, eu ajudo aqui, ó Você a criar um flyer para dentista Olha só, que bacana E, pessoal, esse curso aqui, ele sempre tá em atualização, tá? Sempre tá em atualização A gente vai começar a postar aí uma aula por semana Para vocês terem acesso a mais conhecimento, pessoal Então, qual é o valor do curso, Davi? Eu vou mostrar aqui para vocês É... Vou botar aqui Photoshop na prática Photoshop, Photoshop na prática Prática Davi de Siqueira da Silva Esse é o meu nome Vamos lá Ó, Photoshop na prática Olha só o valor do curso, pessoal Trinta e sete reais Cinco vezes de oito reais por mês, pessoal Cinco vezes de oito reais Você parcelando isso, olha Cinco vezes de oito pila É barato pra caramba E outra, você vai ter acesso vitalício E outra, pessoal Os dez primeiros que comprar aqui esse curso Eu vou deixar meu WhatsApp ali na descrição desse vídeo Você me chama que eu vou te dar acesso a outro conteúdo meu Que é esse aqui, ó Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Acho que não aparece aqui, pessoal Que é esse aqui, ó Pack e materiais Photoshop Ele custa vinte e sete reais Só que o que, pessoal? Aqui tem flyers pronto Só pra você editar Eu vou te dar de graça isso aqui, ó De graça, tá? Os dez primeiros que estiver adquirindo o curso ali Photoshop na prática, tá, pessoal? Por trinta e sete reais É barato pra caramba Cinco vezes de oito reais Não é à toa que eu tô aí, ó Mais de quatro anos mexendo com Photoshop Trabalhando com isso E eu vou fazer essa oferta magnífica aí pra vocês, tá, pessoal? Vou te dar esse packzinho aqui de graça Pra você utilizar da maneira que você quiser Então, pessoal Essa aqui foi a apresentação do curso, tá, pessoal? Eu vou tá só olhando isso aqui, tá? Essa aula 01 aqui Mas eu acho que... Ah, não Agora ela carregou, ó A aula 01 carregou Ó, agora ela carregou Eu achei que ela tava fora do ar Mas não Ela carregou Então, pessoal Fica aqui O meu muito obrigado pela sua atenção E eu espero que você aproveite essa oportunidade aí Que você está tendo Porque, pessoal Tá faltando gente qualificada no mercado Porque não sabe mexer no pacote do Adobe, tá? O Adobe envolve o quê? Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe After Effects E Adobe Premiere, tá? Eu tenho conhecimento Ó, vou falar pra vocês Eu tenho conhecimento Legal Assim, legal de avançado No Photoshop No Illustrator No After Effects Eu posso... Me arrisco a dizer que eu tenho Um conhecimento Intermediário, tá? Porque eu tenho que mais praticar mais ainda Mas eu sei mexer No Premiere eu tô trabalhando agora constantemente Lá no meu serviço E eu já tô pegando A maneira de como manusear essa ferramenta Que é o Premiere Então, pessoal Fica aqui meu agradecimento Tamo junto Aproveite a oferta O link vai estar na descrição aqui, tá? Valeu, pessoal E até a próxima videoaula aqui do nosso canal Tchau, tchau 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 Tchau